O seu tempo está assegurado, D'Ambrosa assume por alguns momentos, só preciso ir até o toalete e depois em seguida assumirei. O seu tempo está assegurado, Juliano, no grande expediente. Muito bom dia, presidente D'Ambrosa, demais colegas vereadores, vereadoras e você que está nos prestigiando pela TV Câmara. Nesse expediente, venho trazer informações da reunião que este vereador Juliano Valim e o deputado Neri, o carteiro, tivemos com o diretor-geral do DAIA, senhor Luciano Faustino, em Porto Alegre, 11 de novembro. Até peço que a minha assessoria passe as demais fotos que mostram o trevo de acesso ao bairro serrano. Então, essa reunião foi com o objetivo da solicitação da avaliação do estudo técnico para a implantação de uma inserção rotatória na entrada do bairro serrano pela ERS 453 Rota do Sol. Conforme está aí sendo exibida as imagens, quero que a TV Câmara dê prioridade para o telão, que é o que mais agrega valor neste momento. Levei os documentos, juntamente com o deputado Neri, o carteiro. Destaquei que ocorrem diversos acidentes com vítimas fatais neste acesso. Inclusive, este ano se complementou a 15ª fatalidade neste local. Inclusive, está sendo exibida o último acidente que ocorreu há poucos dias atrás, onde este vereador fez o empréstimo de cama hospitalar, enfim, para este jovem de 20 e poucos anos, que não estou aí mostrando a imagem do rosto, que todo um futuro pela frente, hoje está aí acamado, lutando pela vida, e esperamos o milagre de Deus para que este jovem possa voltar a caminhar. Ressaltando que não existe na estatística quantas pessoas já sofreram acidentes, que estão aí acamados nas suas residências, fraturas de pernas, membros do corpo, e que hoje estão aí passando por essa grande dificuldade. Pai de família, esposa, filhos, e muitas vezes ficam anos nessa situação. Então, a preocupação que nós temos que estar sempre atentos nesse quesito. E é de extrema urgência essa obra, pois estamos falando de vidas perdidas. Precisamos nos colocar no lugar das famílias, que perdem seus antes queridos. O diretor Luciano destacou que, pela primeira vez, será aberto um processo de reivindicação de melhorias nesse acesso. Luciano se comprometeu em realizar todos os encaminhamentos necessários. No mesmo dia que eu estive lá em Porto Alegre, deputado Neri, conforme está aí as imagens no telão, se comprometeu que até o início de dezembro o processo administrativo estará aberto e que os estudos técnicos para avaliar qual melhor alternativa rotatória ou interseção serão iniciados. Após os estudos, solicitará recursos financeiros ao governo do Estado para a implementação desta obra. 17 de novembro, semana passada, recebi a informação que, pela primeira vez, o pedido oficial está na mão. E fico grato porque esta reunião foi válida, porque saí de lá com resultado positivo. O processo já está em nosso poder. Uma parte, vereador. Já, cedo e em seguida, vereador Bressan. O ofício deste vereador, 15 barra 2021, com o número 21 barra 0435 0036 737 barra 8. Então, agora, temos um número para a gente poder cobrar. E gostei da nossa reunião, juntamente com o diretor. Então, deu para se perceber transparência, porque eu e o deputado Neri estamos empenhados nesta causa e, se tratando de vidas, não importa partido ou ideologias partidárias. A União leva a melhores resultados e quem ganha é a população caixiense. Porque ali já aconteceu fatalidade de pessoas que nem são do nosso município, que estavam passando pela rodovia e perderam aí, antes, queridos. Pessoas que fazem, de fato, a diferença na nossa sociedade. No mês de maio, ocorreu a minha primeira reunião lá no DAIA, com o diretor Sandro Vaz. Nada aconteceu. Nem saiu do papel. Me senti ludibriado. Isto não pode acontecer. Fui reunião no DAIA em Porto Alegre, tive em Bento e, de fato, prática a zero. Mas, agora, sim, marquei com a pessoa certa, juntamente com o deputado Neri. E agradeço ao deputado Neri, que está me dando essa grande força. Mostro o quanto é importante um deputado estar responsável e comprometido com a população. E, ali, estamos enganjados nessa luta. Então, nesta reunião com o diretor-geral Luciano, mostra-se esta responsabilidade com a população caixiense. Então, deputado Neri, juntamente deste vereador, vamos até o fim. Nesses próximos dois ou três anos aí, e, claro, de mandato, mas aí três anos pela frente, não vamos parar. E conto, sim, com o apoio aqui dos vereadores. Vereador Bressan, que tem autoconhecimento desta via. Vereador D'Ambrós. Primeira parte, vereador Bressan. Obrigado pela parte, vereador Valim. Gostaria de, primeiro, parabenizar o senhor, porque a gente trouxe esse tema. O senhor, alguns vereadores, o D'Ambrós também. E a gente sabe o quanto essa Rota do Sol, hoje, ela seria uma via, praticamente, hoje, urbana de Caxias do Sul. Ela passa por dentro de alguns bairros mais populosos que temos aqui dentro de Caxias do Sul. E não temos só esse problema, mas ali é seríssimo. Eu, como sou, e até quando precisa, a gente faz, porque não é só de vereador que a gente vive, mas também sou vanzero, posso dizer. E fiz muitos fretamentos, fiz muitos fretamentos. E ali sequer tem, para o carro poder ficar do lado direito e poder fazer a travessia. Então, seria simplesmente fazer no meio da via, se fosse o caso, bem sinalizado, e já iria adiantar. Claro que se fizer uma rotatória, se fizer um trevo, enfim, vai melhorar ainda mais. Mas nós temos o pôr do sol lá, que é um perigo. Nós temos lá no Nossa Senhora da Saúde, o que é que custa colocar quebra-molas nesses lugares, se é para proteger vidas? Eu sempre digo, as pessoas não gostam, às vezes, de quebra-molas, porque atrasam o trânsito. É melhor se atrasar no trânsito, mas para poupar uma vida. Então, parabenizo o senhor. Hoje à tarde, eu também estou indo a Porto Alegre, juntamente com o vereador Bortoluz. E a gente vai reforçar com os deputados. E tenho certeza absoluta, sabe que o senhor vai ter sucesso nessa empreitada aí, que vai poupar muitas vidas aí, se Deus quiser. Parabéns, vereador. Uma parte... Vereador Bressan, agradeço pelo seu apoio. Eu acho que essa união, ela só agrega valores e vamos poder aí, juntos, fazer essa... Que a gente possa minimizar essas fatalidades. Vereador D'Ambrosio, por gentileza. Não, só acho interessante colocar mais um, porque segunda-feira, mais um na sua conta, que deu mais um acidente segunda-feira. A Travessão Leopoldina foi pavimentada no governo Alceu. Foi a segunda obra mais cara do orçamento comunitário. Foi recurso do orçamento comunitário, perto de 2 milhões na época. Bom, ali, inclusive, tem uma estação de tratamento do Samai. Agradecer a presença do nosso diretor. Tem também a estação de tratamento do Samai ali. Bom, com o quartel dos bombeiros também nós vamos ter também muitas e muitas ações que eles poderão tomar aí com os acidentes. Mas parabéns pra você. Temos vários acessos, como também o do Pôr do Sol, que vão precisar lutar junto. Quero contar com a tua força. Porque, como o senhor falou, independente de partido, nós estamos salvando vidas. E o senhor, nobre colega, está ajudando a salvar vidas. Isso tem muita importância. Parabéns pela sua luta. Inclusive, vereador Dambroz, com agora essa luta ali que, se Deus quiser, vai se tornar realidade, que é o quartel do corpo de bombeiro, esse trevo facilita até o acesso. Porque o Serrano hoje é um dos maiores bairros de Caxias com mais de 25 mil habitantes. E ali também tem a Tílio Andriaza, que também é um grande problema aquele trevo. Por gentileza, vereador Caragnato. Obrigado, vereador Juliano. A minha colocação é bem simples. O senhor vai pedir... Declaração de medo. Só para... Senão iria mais rápido. Mas você é sucinto. Pode usar o tempo quando necessário. Quero parabenizar o senhor, acho que esse tema do deslocamento aí na Rota do Sol, onde o senhor está falando, o acesso ao bairro Serrano, de fato, é extremamente perigoso. E eu quero trazer uma outra pauta, um outro local, porque eu frequentava, ou seja, era um assíduo usuário da Tílio Andriaza com a Rota do Sol. Ou seja, aquela que sai ao lado do Jardim Botânico e que muitas pessoas utilizam. Eu, por exemplo, ia para a Zona Norte e cansei de passar de manhã ali no horário de pico ou no final da tarde e ter acidente. Eu, inclusive, socorri uma pessoa que, por pouco não morreu, ficou na UTI. Então, vereador Juliano, eu me somo à sua luta. Não sou morador daquela região, mas me coloco à disposição para a gente pensar numa alternativa também lá na saída da Tílio Andriaza, que é tão perigoso quanto a entrada do Serrano que o senhor está citando. Então, parabéns e sou parceiro nessa luta. Com certeza. E também o diretor Luciano se comprometeu que também vai fazer a análise técnica, a sensabilidade também naquele estrevo junto ao Jardim das Hortências. Ali também teve um acidente gravíssimo com duas fatalidades, ali próximo à empresa Acriles. Então, assim, achei muito significativa essa reunião, porque pelo menos o interesse, pela primeira vez eu senti firmeza nessa pauta lá em Porto Alegre, que vamos colher frutos. Plantemos. Uma parte, vereador. Agora vemos aí que temos o número de um processo, posso passar para qualquer vereador que estiver aqui. Vamos se somar junto ao deputado Neri. Se tiver mais alguém que possa nos ajudar em Porto Alegre, eu acho que a união faz a diferença. Por gentileza, vereador Marcon. Vereador Valinho, eu queria lhe parabenizar, porque ninguém melhor do que o senhor aqui dentro para saber o que um acidente faz na vida de uma pessoa. O senhor tem a questão da doação das camas, hospitalares, então o senhor já, em conversas particulares, o senhor já me relatou algumas situações tristes. Então eu queria lhe parabenizar por essa atitude de ir atrás. Mas eu queria lembrar que aquele cidadão da foto anterior é o mesmo que me prometeu fechar lá no Iguatemi, que teve a cara de pau de vir aqui falar com o prefeito na nossa frente, para o prefeito, não falou para o vereadorzinho, ele falou para o prefeito que em 24 horas estaria resolvido o acesso lá depois do Iguatemi. Então eu quero dizer, primeiro, para o senhor pela persistência, lhe parabenizar. Como o senhor falou, o senhor tentou falar com duas, três pessoas, mas viu que realmente ali é uma situação gravíssima que precisa de resolução. Lá onde eu tentei fechar, e eu confesso que eu já desisti de ir atrás também, que eu já falei com o deputado também, e os caras não são capazes. Aquele cidadão ali de cabelo preto, foi o que veio aqui falar com o prefeito, veio para falar e não resolveu nada. Inclusive, nas palavras dele, ele disse, é só botar três pedras ali que a gente resolve. Então, faça o voto que o senhor tenha mais sucesso do que eu, que infelizmente, lá talvez quando morrer uma criança, alguém ainda tenha vergonha na cara e resolva o problema. Obrigado, vereador Valim. Agradeço por essas considerações, vereador Marcon. Por gentileza, vereadora Tati. Vereador Valim, parabéns por essa ação. E nessas horas a gente vê o quanto é importante a união, e que a população se dê conta do quão importante é a gente também ter pessoas eleitas por Caxias do Sul. O deputado Neril Carteiro tem feito um trabalho muito importante na Assembleia Legislativa e faz falta para Caxias do Sul nós termos deputados federais também da nossa região. Então, parabenizar o senhor pela sua persistência nessa pauta. Também o deputado Neril Carteiro, que faz um trabalho incrível. Essa é a palavra, extremamente dedicado. E, com certeza, os frutos dessas ações demoram, né, vereador? A gente sabe porque muitas vezes a gente é cobrado por demandas que não se realizam assim na expectativa das pessoas. As pessoas querem que as coisas aconteçam logo, dentro de 15, 20, 30 dias. E a gente sabe que muitas coisas levam meses para se resolver, às vezes, infelizmente, até mesmo anos, né, mas é a persistência que faz com que as coisas aconteçam e, sem dúvida, contar com o apoio do deputado estadual para facilitar esses caminhos é muito importante também. Parabéns novamente. Agradeço vossas considerações, vereadora Tati. Então, assim, de fato, então aí vamos... É uma luta incansável. Não vou desistir e espero, se Deus quiser, nesses próximos três anos de mandato, junto de vocês, aqui, meus colegas vereadores e vereadoras, nós possamos comemorar essa conquista dessa rotatória, uma intervenção que venha a salvar vidas ali, naquele acesso ao bairro Serrano, mas também aos demais bairros aqui que interferem junto à Rota do Sol. Falando de uma outra pauta de extrema importância, que é em relação aos pedágios, um tema que, de certa forma, polêmico, eu não poderia deixar de trazer à sessão de hoje a preocupação do meu colega de partido, deputado federal Paulo Calef, PSD, que conversamos diversas vezes sobre a estatualização e posterior concessão do trecho da BR-470 entre Carlos Barbosa e a RS-444 no acesso ao Vale dos Vinhedos. Não somos contra a concessão da rodovia, até porque a melhor rodovia do país é fruto de uma concessão, que é a BR-101, mais conhecida como Freeway, mas nos preocupa muito de quantos e quantos quilômetros serão colocados os pedágios e os valores das tarifas. Há muitos rumores e pouca certeza. No dia de ontem, votei com muita alegria pela aprovação do Plano Municipal de Turismo. Se as concessões encherem de pedágios e colocar a tarifa de R$ 10,00 por veículos, vai desestimular o turismo em nossa cidade. Sou contra pedágio com valores exorbitantes, sugadores. Comunico que estarei em constante conversa com o deputado Paulo Calef, PSD, sobre essa questão e aproveito para parabenizar a Frente Parlamentar para discussão e fiscalização das concessões rodoviárias do Polo de Caxias do Sul, que desenvolveu um excelente trabalho no levantamento de informações sobre essa proposta. Se possível, vereadora Denise, vereador Felipe e demais membros da Frente, vou levar o relatório que vocês produziram ao deputado, caso não tenham entregue ainda. A população está sendo sugada devido à instabilidade, desvalorização do real. Infelizmente, as classes B e C são as mais prejudicadas e cada vez mais vulneráveis. Então, essa questão do hospedágio me preocupa, porque tem o turismo. Então, temos que estar unidos. Parabéns à Frente Parlamentar, vereador Felipe e vereadora Denise, os dez mais membros que estão lutando por essa causa nobre. Então, temos que estar unidos para que, de fato, as coisas possam acontecer da melhor forma possível, mas que as pessoas possam não ter um custo alto e elevado para fazer visitas e aproveitar tudo de melhor que a gente tem aqui na nossa Serra Gaúcha. Meu muito obrigado, presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, e a você que está nos prestigiando pela TV Cama e demais redes sociais. Próximo.